Não esquece o molho de tomate. Eu adorava esse cereal quando era criança. O meu filho também adora. Pararam de fazer. Eu soube que estão pensando em descontinuar. Eu te conheço? Não. Eu não sou daqui. Eu vim visitar a minha mãe. E eu conheço ela? Como ela chama? Ela é demais. É a pessoa mais gentil do mundo. Tá tudo bem? Tá. É que eu vou morrer de saudade dela. Eu sei que eu sou só uma mulher qualquer no mercado. Mas quero um abraço. Quero. Me desculpa. Não. Não. Não fala isso. A sua mãe deve estar muito feliz com a sua visita. Ela tem muita sorte de ter você. Eu que tenho sorte de ter ela. Ah. Você tem que falar pra ela. As mães gostam de ouvir essas coisas. Acredite. Não. 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 Que há venido com o rei, chá. Te amo, mãe. Te amo mais. Você é a minha primeira. Chá. Chá. E aí Que lens... Pós técnica...